Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Você que é do quarto e quinto ano, fica ligadinho aqui comigo. Eu sou a professora Camila Barbosa e, a partir de agora, nós iremos falar sobre o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. Então, lembrando, separem o material de vocês, caderno, lápis, caneta e borracha e vocês podem anotar os pontos principais da aula de hoje. Vamos iniciar! As religiões tiveram grande importância em diferentes momentos da história. Em alguns lugares da Europa, por exemplo, durante a Idade Média, eram os membros da Igreja Católica que determinavam, como deveria ser, a conduta das pessoas em sociedade. Como o Brasil foi conquistado pelos portugueses, a religião católica acabou se impondo em todo o território nacional e tendo um papel importante no período colonial. O que é religião? Vamos ao conceito. É um conjunto de crenças em um plano espiritual e divino, aceito por uma sociedade que determina regras e valores que devem ser seguidos por seus adeptos. Então, esse é o conceito de religião. Vamos saber os princípios da tolerância. O que é tolerar? É compreender e aceitar que cada pessoa é diferente na aparência, no modo de ser e viver, na cultura, nos gostos, enfim. Entender que cada um tem suas particularidades, mas todos têm os mesmos direitos. Lembrando que o mundo é plural, por isso que eu coloquei essa imagem para vocês, da liberdade religiosa. Vamos saber um pouco sobre a declaração de princípios sobre a tolerância. No seu artigo primeiro, fala sobre o significado da tolerância. 1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. 1.2 A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa, fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Presta bem atenção que eu vou explicar aqui para vocês. O artigo 1.4 da Declaração de Princípios sobre a Tolerância diz o seguinte. Praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, presta bem atenção, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda pessoa tenha livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Ou seja, significa dizer que todas as pessoas têm o direito de viver em paz e de ser tais como são. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Conceito de tolerância religiosa. É uma atitude respeitosa e convivial diante das confissões de fé diferentes da sua. Quando não aceitamos a diversidade, estamos sendo intolerantes. Muitos conflitos entre pessoas ou grupos têm origem em diferentes formas de intolerância. Você sabia que intolerância religiosa é crime? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra qualquer religião é considerado crime. E a pena vai de reclusão de um a três anos e multa. Então, eu vou ler para vocês um pedacinho dessa lei. No Brasil, a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, foi alterada por outra lei. A lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997. Essa lei, ela considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Então, você que está em casa nos assistindo, fica ligado, preste atenção. Intolerância religiosa é crime. Não é a professora de vocês que está falando isso. Está na Constituição Federal. Tudo bem até aí? Vamos continuar. A diversidade religiosa representa a grande quantidade e variedade de religiões no mundo. Não existe uma única religião que seja verdadeira e que esteja acima das outras. Assim como há diferentes locais e culturas, há diferentes religiões e crenças. Inclusive, existe o Dia Mundial da Religião, que é o dia 21 de janeiro. Está certo, pessoal? Vamos respeitar a diversidade religiosa. É muito importante que vocês saibam dessa informação. Vamos saber agora sobre tolerância, aceitação e compreensão das diferenças. Informação e diálogo são ferramentas eficazes para combater a intolerância religiosa nas escolas. Ao entender que as religiões são manifestações culturais legítimas, você, estudante, pode aprender a conviver com as diferenças, valorizar a diversidade e construir a sua própria identidade. Atitudes de tolerância religiosa. Preste bem atenção a essa informação que eu vou dar a vocês. É preciso lembrar que ninguém nasce preconceituoso. Tal prática é construída socialmente desde a infância. Então, percebam aqui, tolerância religiosa começa dentro de você. Respeite as pessoas que são diferentes e não tenha medo de assumir sua liberdade, mesmo diante dos amigos mais próximos. Tudo bem até aí? Chegamos à hora do nosso desafio. Preste bem atenção aqui à sua tela. Inclusão, educação, justiça, diversidade, diferenças, respeito, convivência, tolerância, paz. Palavras soltas que, conectadas e incorporadas à nossa vida, resultam num mundo melhor. Então, preste bem atenção. Escolha alguma dessas palavras e escreva em seu caderno uma frase sobre como poderíamos ter um mundo melhor, baseada no tema da aula de hoje. Se preferir, faça um desenho para ilustrar a sua frase. Capriche no desenho, capriche na frase. Não deixe de fazer esse desafio que está maravilhoso. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos ao fim, a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como ser tolerante em relação à religiosidade do outro. Tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!